Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Fundada é 16 de setembro de 2016, em interesse, com sete a viés sem número, bairro Palemba, cidade, campanhas, presidente, Icaro Cunha, presidente, Icaro Cunha, instrutor de liga de frente, João Felipe, treino total de 38 concorrentes, título, vice-campeão maiora, Agradecimento ao extranquíssimo prefeito Deputado de Águas, a Civeira Dama, Soré Cadau, ao secretário de Cultura, José Valda Silva, ao secretário de Educação, Cárcio Vinícius, Ao secretário de Educação, Cárcio Vinícius, a diretora Danieli, ao grupo Comerlar e aos pais e amigos, liga melhor, liga pior, apenas que infeliciada, com vocês, para vocês, com o Toque de Caminhas! O que é isso? Nice! Amém. 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 Amém.